Então os dois se acharam na escuridão Ela com os pés no chão e ele não Seu destino cego a lhes conduzir Sua sorte a solta a lhes indicar Um caminho e dançavam lá Em meio a tanta gente se encontraram ali Jojo, o mundo está tão mal lá fora Jojo, onde irão vocês agora? E tudo aconteceu quando as mãos se torcaram Quando os olhos nem viram Quando a noite chegou Então eles se deram na convicção Feitos um pro outro, mas por exclusão Seu destino cego a lhes conduzir Sua sorte a solta a lhes indicar Um caminho e dançavam lá Em meio a tanta gente se encontrava ali Jojo, caiu temporal lá fora Jojo, onde irão vocês agora? E tudo aconteceu quando as mãos se torcaram Quando os olhos nem viram Quando a noite chegou E tudo espremeceu As paredes do tempo Os velhados do mundo As cidades do céu Eram os dois abeços aos normais Ela com os pés no chão Ela com os pés no chão E o chão se abriu Um abismo E dançavam lá Em meio a tanta gente Se perderam ali Jojo, nada para, nada espera Jojo, que o destino assim fizerá E tudo aconteceu E tudo aconteceu Quando as mãos se tocaram Quando os olhos nem viram Quando a noite chegou E tudo espremeceu As paredes do tempo Os velhados do mundo As cidades do céu E tudo aconteceu E tudo aconteceu E tudo aconteceu E tudo aconteceu A nossa pandemia Como a noite chegou E tudo aconteceu O que é isso?